Boa noite então pessoal, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais uma live de cura, mais um encontro nosso aqui, né, vamos esperar o pessoal chegar, né, quem quiser comentar de onde que está falando, né, cidade, como a gente sempre faz, né. Bem-vindos, bem-vindas, então aqui em Santa Maria, né, no Rio Grande do Sul, a gente está abaixo de temporal, né, então se por acaso cair a live, vocês me avisem. Boa noite, Aline. Boa noite. Estava falando aqui para o pessoal, né, que aqui a gente está novamente abaixo de temporal, né, então se por acaso cair, acabar a luz, qualquer coisa desse tipo vocês já sabem, né, como é que está por aí. Então, aqui está calor, aqui está bom, aqui está ótimo e eu estou sentindo muito quente, né, como eu te falei, hoje eu dei o curso da cura arturiana nível 1, que aliás acabou agora há pouco e vem um quentinho, né, a gente sente a energia bem mais forte e eu estou com esse quentinho ainda me acompanhando. É bem assim, né, a gente deu ontem o nível 4, né, e a mesma coisa, o nível 4 é o mestrado, é uma energia surreal, né, a gente demora a dormir e fica uma conexão muito grande, né. Sim, maravilhoso, muito bom. Então, hoje a gente trouxe, né, esse tema, né, esse título que é o bem-estar espiritual, né, ou o bem-estar na espiritualidade, né, e a gente queria comentar um pouco com isso, né, e mostrar, né, conversar um pouco para a gente poder debater aqui um pouco sobre qual é o objetivo, né, dessas coisas espirituais, do que a gente busca através da espiritualidade, vamos dizer, a nível de cada um, individual e como coletivo, né. O pessoal comentando aí, Fortaleza, Sol, Mormaço, né, no Rio de Janeiro também, tá bem quente. E o que seria esse bem-estar, né, espiritual? Então, começando, né, abrindo um pouco aqui sobre o assunto, a gente estava comentando sobre isso em várias oportunidades, né, até agora, nessas últimas turmas que a gente teve de curso, a gente comentou, né, qual é o objetivo, por exemplo, de alguém que se coloca como terapeuta, né, através da espiritualidade, para atender outras pessoas. O objetivo maior de tudo isso é o quê? É que aquela pessoa, né, que venha a receber alguma coisa através de algum atendimento, através de qualquer prática, né, ela possa ter um bem-estar, né, ela possa adquirir um bem-estar, ou seja, ela estava num, vamos dizer, num ponto da expansão dela, né, interna, e você, então, participa desse processo juntamente a ela, para que ela tenha um bem-estar, para que ela possa fazer alguns movimentos, né, e vamos dizer assim, melhorar, né, porque, afinal, qual é o objetivo de tudo isso, senão que cada um se expanda e que encontre os seus bem-estares. O bem-estar, quando a gente fala, não é o bem-estar assim, ah, a gente vai, por exemplo, atender uma pessoa, uma pessoa vai buscar a espiritualidade, vai fazer uma coisa, e ela vai ficar, né, tipo, flutuando num bem-estar, não é isso. Mas é o bem-estar que a gente diz de acolhimento, o bem-estar que a pessoa busca um melhoramento, e não algumas coisas que a gente ainda acaba encontrando por aí, que é um pioramento, né, digamos assim, uma piora no seu estado, né. Então, isso tem acontecido também, muitas pessoas relatam, né, ah, eu fiz isso, fiz aquilo, eu estava bem, agora eu estou pior, né. E esse não é o objetivo da espiritualidade em si e tudo mais, né, porque a gente traz muitos assuntos, né, Aline, de transição planetária, disso, daquilo, uma série de coisas, né. E o objetivo com tudo isso é que cada pessoa busque fazer os seus movimentos, né, para encontrar o bem-estar, né, espiritual, o bem-estar aonde ela consiga, vamos dizer, expandir um pouco mais e encontrar o seu lugar, né, digamos assim, ao sol, né. Fazendo movimentos que vão posicionar ela de uma forma mais carinhosa com ela mesma, né, de acolhimento, de entendimento também, de buscar as suas coisas, mas sempre com leveza, né. Então, isso também a gente vai pegar algumas semanas, né, que se passaram aí, elas foram mais pesadas, né, a nível energético, a nível de acontecimentos, a nível de uma série de coisas, né. E aí a gente faz essa pergunta, né, aonde que está o bem-estar de cada um? Como é que cada um está fazendo? Porque, na vida, a gente vai ter momentos que atravessa, né, vamos dizer, caminhos mais suaves, assim, e vai ter alguns momentos que a gente atravessa caminhos um pouco mais desafiadores, isso tanto a nível individual como coletivo. E como que encontramos esse bem-estar, né, quando a gente passa por esses momentos um pouco mais turbulentos? É aí que entra, né, a gente buscar o que está ao nosso dispor, né, seja com uma terapia, seja com amigos, seja com quem estiver e o que se estiver precisando, né. Então, eu entendo muito que o objetivo principal de tudo é o acolhimento e bem-estar de cada ser, né, de cada um. Não adianta você fazer um monte de coisas e isso não te deixar bem, né, não te trazer melhoramentos, né. Não sei como é que você vê isso também, Aline, nesse sentido, né. Sim, é, o bem-estar, né, você se sentir melhor é o maior objetivo, né, sentir paz, é realmente você se sentir bem, né, fazer uma terapia para você se sentir em harmonia, que te traga conforto, né, e não tanto desconforto, né. Para mim, por exemplo, né, a gente está vivendo momentos mais desafiadores e semana passada, em especial, para mim, foi muito difícil internamente, né. Começou com o 7 de setembro, que eu achei que foi pesado para muita gente, né, eu achei denso, né. E eu acordei super bem na terça-feira, né, que foi o 7 de setembro e conforme foi passando o dia, eu fui me sentindo mal e com 300 conflitos internos, vendo muitas coisas na internet, né, que eu não achei legais. Enfim, aí eu comecei a entrar em umas viagens também, na minha cabeça, ah, não quero mais saber de nada, radicalismo. E eu falei, eu preciso me centrar. E eu senti muita necessidade de ir lá para cá, de ter mais momentos de silêncio, sabe, sem rede social, sem barulho, sabe. Claro, trabalhando, né, mas sempre que eu tinha oportunidade de ficar mais quietinha, eu ficava mais quietinha e eu meditei bem mais, eu silenciei mais, né, eu me acolhi mais dessa forma, né, porque eu achei que foi tanto barulho externo que eu precisava, né, e ainda estou precisando de ficar quietinha, né, tanto que, assim, eu falei que eu desinstalei as redes, né, na verdade eu estou instalando agora para a live, mas estava desinstalada, né, porque também quando está instalada a gente acaba vendo, né, e a gente fica mais nas redes, mais do que a gente quer, né, a gente entra para ver o negocinho, quando vê já passaram vários minutos, várias horas às vezes, e você está respondendo um, respondendo o outro, vendo um troço aqui, outro ali, e quando vê o tempo passou, né. Então, dia 7, foi um dia que mexeu muito comigo, me levantou várias questões, eu comecei, ah, as pessoas estão confundindo tudo, as pessoas estão fazendo até da terapia holística e de espiritualidade um fanatismo, e não é bem por aí, e as pessoas defendendo certos lados e justificando a espiritualidade por trás, eu falei, gente, que confusão, sabe, tipo, não, 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 não quero que as pessoas também achem isso de mim, e aí pronto, aí virou a confusão do caramba, eu falei, não quero saber nada disso, preciso de silêncio, mas conforme eu fui silenciando e me conectando, né, com os meus protetores, né, foram vindo as coisas para mim, não desista, né, e eu, não, vou desistir, não desista, mas tudo bem, mas eu me acolhi, né, eu me dei esse tempo, e eu falei, não, eu preciso, né, ficar mais quieta mesmo, realmente eu preciso me afastar um pouco disso para eu voltar para o meu centro, né, e me observar melhor e ver o que eu quero, né, para a minha vida. E isso foi muito importante, está sendo muito importante, esse maior silêncio, esse olhar mais para dentro, né, está sendo fundamental, fundamental. Mas vi que vieram muitos conflitos, assim, outros dias depois, muitos conflitos internos, muitos, assim, para mim o que está pegando é essa questão dos conflitos. Mas hoje está muito bem, né, como eu falei, eu dei o curso hoje de Arcturiana, e é sensacional a energia, né, todo o amparo deles, é sensacional, sem palavras, e claro que isso fortalece muito, né. E como agora também vão ser os quatro níveis também que eu vou dar, eu sei que isso também é mais uma coisa que mexe com a gente, porque eles trabalham mesmo na gente, né, para que a gente consiga ancorar toda a energia para passar, né, para o seu canal. Então eu sei que dá umas bagunçadas mesmo, e dessa vez bagunçou. Mas eu acho que esse se ouvir, esse se acolher, né, é muito importante, né. E esse é o objetivo também das terapias, né, que a pessoa se sentir melhora, ela sair melhor do que quando entra. Senão não faz sentido, né. Se você for fazer uma coisa que vai te gerar mais ansiedade, mais, né, mais medo, mais... Não faz sentido, né. É, quando você pega, né, por exemplo, vamos pegar algumas partes, né, do que você colocou aí. Primeiro essa parte da internet, né, das redes, né, eu acho que todo mundo deve concordar, né, que por vezes a gente tem uma relação de amor e ódio, né, com as redes, né, porque, querendo ou não, elas estão aí, né, a gente usufrui delas, mas muitas vezes a gente acaba vivendo, né, esses polos, né, das redes. O que acontece, né, as redes, elas foram trazidas, né, as redes não, a internet em si foi trazida essa tecnologia aqui pro nosso planeta pelos pleiadianos, né. Então, já saiu também em muitas... em muitos lugares, né, falando sobre a espiritualidade, né, que essa tecnologia, ela foi, digamos assim, tá sendo usada em grande parte, né, ainda por... pela não-luz, digamos assim. Mas a gente sabe também que é exatamente nisso que eles vão se amarrar, entende? Vão se amarrar e vão cair, exatamente com isso. Então, os próprios pleiadianos já mandaram mensagens dizendo que hoje eles podem estar dominando ainda isso, mas daqui a pouco é ali mesmo que eles vão cair, né. Então, a gente segue confiando nisso, mas a gente vive ainda, né, essa relação amor e ódio, com as redes sociais. E quando a gente pega, né, você falou um pouco sobre tratamentos, né, falou sobre o que a gente vai buscar, né, e que, lógico, o objetivo é sempre nós termos melhoramentos, né, termos mais bem-estar, termos as nossas coisas em relação a isso, né. O que que acontece? Hoje, também, se mistura algumas coisas, né, eu não digo só em terapias, eu digo em geral, assim, nessa expansão de consciência que vai uma mistura, assim, de realmente buscar, né, um conhecimento, buscar se expandir, às vezes um pouco confundido, né, isso com curiosidade, né. A gente já comentou algumas vezes, assim, às vezes as pessoas querem saber muita coisa da vida passada, né. Querem saber o que que eu fui, o que que eu fiz, o que que isso, o que que aquilo, mas o principal é que isso teria que trazer algum crescimento, algum bem-estar, né. Então, tem pessoas acessando coisas e naquele momento isso não tá trazendo um bem-estar, isso tá trazendo mais confusão, isso tá trazendo mais peso, digamos assim. Então, isso é um ponto, não digo só em relação a isso, né, a tudo, pra gente sempre cuidar, né, o que que isso vai acrescentar pra mim, né, o que, o que eu faço com essa informação, como que eu posso fazer pra mim crescer com isso. Então, esse cuidado a gente deve ter sempre, né, até no curso, quando a gente deu, focou bastante, né, nesse ponto, né. Pessoal, quando a gente faz, por exemplo, um atendimento, poderia chegar lá e dizer, ó, deu tudo certo. Entende? Mas, e como que isso vai levar um bem-estar pra pessoa que está do outro lado, que você está prestando, né, um atendimento, um serviço pra ela. Então, isso é um ponto que a gente foca bastante. Como que dá esse retorno? Como que você faz isso de uma forma leve que traga o crescimento pra pessoa, né. Um outro ponto bem importante é que, assim, às vezes as pessoas também confundem um pouco. que fazendo expansão consencial, né, a gente vai buscar informação, vai buscar conhecimento. E não é só isso. Então, entra muito, pode até pegar aquela parte do Helio Pouto, né, onde ele diz, assim, a gente está no quarto degrau, né, nos degraus de Maslow, que seria o autoconhecimento. Prontinhos pra pular pro quinto, que é a espiritualidade, né. E aí a pessoa fica naquele circular, né, que nunca sai de autoconhecimento. Autoconhecimento, autoconhecimento, ela tem que fazer todos os cursos, ler sobre tudo, buscar sobre tudo e não pula pro próximo degrau que seria o degrau de você assumir o seu poder, né, fazer uso da espiritualidade. Porque o autoconhecimento, então, é isso que eu queria trazer aqui, que, assim, autoconhecimento, ou seja, expansão consencial, né, vamos pegar essa palavra. Ela não é só ligada a conhecimento, coisas que você sabe. Quando você faz expansão consencial, olha quanta live a gente já fez aqui, né, expansão consencial. A partir do momento que você expande, você vai expandir uma série de coisas. Não é um ato isolado, não é só conhecimento, não é só o que você sabe, o que você leu. Você vai expandir Kundalini, você vai expandir Antakarana, você vai começar a drenar energia para a formação desses novos chakras. A gente falou um monte de vezes, né, sobre todo mundo aqui estar sentindo sintomas, principalmente mulheres, né, são coisas hormonais, são coisas que começam a desregular, isso, aquilo, para trazer melhoramento, para fazer isso, fazer aquilo. Então, expansão consencial engloba uma série de coisas. E quando você se expande, você não volta mais para aquele ponto anterior. não tem como voltar. Então, você expandiu, só que é um conjunto de coisas. E como pegar todo esse conjunto de coisas, essa mensagem que eu queria trazer hoje. A gente pega todo esse conjunto de coisas que vão acontecer com o ser, né, como um todo, e como que isso vai trazer o bem-estar. Por isso que eu frisei essa parte, né, de, às vezes, nós queremos ter conhecimento, né, tendo que ter só esse conhecimento, a gente está se expandindo, está expandindo a consciência, né, porque eu estou quebrando, é importante, lógico, a gente buscar conhecimento, mas tem que ter um entendimento que ele vem com uma bagagem que muda uma série de coisas, né, inclusive a nível físico. Esse nível físico seriam essas coisas que a gente vive falando aqui, né, que é todas, todas essas sensações, porque vamos lá, quando você faz um, traz um conhecimento, né, dá um exemplo aqui, você traz um conhecimento novo, e te traz uma abertura consciencial, e essa abertura consciencial, ela vai lá buscar uma emoção que pode estar lá no quarto corpo sutil, enraizada, bastante tempo, e ela começa, vamos dizer, a se soltar lá daquele corpo sutil, ela se solta e vai descendo, vai descendo para os próximos, chega no duplo etérico, chega lá no seu corpo físico, isso quer sair, vai sair, você transmutou aquilo, se expandiu, como eu disse, não volta mais, isso traz sensações N, ou Ns, não sei como diz, no corpo, né, no ser como um todo, então, você percebe, assim, como isso não é uma coisa única, assim, num ponto, num outro ponto, né, daqui a pouco você já está começando a querer mudar um pouco sua alimentação, daqui a pouco você está começando a mudar os hábitos, né, de onde você vai, as coisas que você faz, começa a ter interesse por outras coisas, então, essa expansão, ela não é restrita a conhecer algumas coisas, ou só restrita a mudar a alimentação, muda isso, muda aquilo, é um conjunto de coisas que você vai incorporando no seu ser e outras que você vai eliminando, então, a grande pergunta que sempre fica é, aonde cada um encontra o seu ponto de bem-estar, entende? Porque, assim, vamos supor que a gente tem uma linha aqui, abaixo disso eu não estou, eu estou abaixo do meu bem-estar, então, vou buscar melhoramentos, isso vai subindo, aqui é o meu ponto de equilíbrio, eu busco demais, eu estou acima, também, fugir do meu ponto de bem-estar, então, esse equilíbrio, né, da gente estar fazendo o movimento conforme nós conseguimos fazer isso, conforme nós conseguimos ficar bem com isso, esse seria o propósito pra mim, todo o propósito que eu faço aqui, tendo esse canal, né, onde a gente traz algumas coisas, tendo os atendimentos que eu proporciono e tudo mais, não existe um outro objetivo senão isso, a gente buscar o bem-estar das pessoas e o nosso, pra nós conseguirmos atravessar tudo isso de uma forma mais harmônica, nessa palavra a gente gosta bastante, mais harmônica possível, então, esses movimentos que você fez, que você comentou, que muitas outras pessoas estão fazendo, eles são movimentos salutares, não tem, eu, por exemplo, não tenho nada pra falar sobre um movimento desses, entende? Quando você decide se recolher, quando eu já decidi me recolher, quando outras pessoas já decidiram, quando você reintegra as forças que precisa, faz tudo o que é preciso e volta mais forte, então o que você fez buscou o seu ponto de bem-estar, ou seja, o seu ponto de equilíbrio, então assim a gente vai andando nisso, então não existe alguém que está na frente, alguém que está atrás, que está certo, que está errado, todo mundo deve buscar o seu bem-estar, o seu equilíbrio junto da espiritualidade, não o contrário, não dá pra vir você buscar expansão consciencial, espiritualidade, ou seja, a palavra que quiserem, dá pra você ficar atordoado com isso, não vai estar te fazendo bem, então isso eu queria chamar bastante atenção, porque tem pessoas que eu vejo, assim, que vem às vezes me procurar, aquilo que está começando a sair, sabe, um pouco fora da rota, e aí às vezes vai buscar mais e mais e mais atendimentos, ou mais e mais coisas, e não é isso, é simplesmente um olhar interno de dar uma regulada nesse ponto de equilíbrio dela, né, então eu vejo muito assim, quis trazer isso, né, pra gente poder, é bem isso, a gente às vezes precisa sair de cena, eu já saí de cena, quem percebeu, quem me acompanha, semana passada, nem na parta, nem no domingo, eu vim ler a mensagem do Vital, que eu leio sempre, ou seja, eu não estava no meu bem-estar, como eu entendia que deveria estar, não vou ler, pronto, entende, e não está, não tem problema nenhum também, a gente, sempre que possível eu estou aqui, às vezes não dá, então a gente vai fazendo as coisas conforme dá, né. Sim, é, se respeitando, se amando, percebendo os limites, né, porque é até nisso, às vezes a gente vai muito e aí a gente tem que voltar, equilibrar, entender, tentar entender minimamente o que está acontecendo, se ouvir, ou simplesmente silenciar, né, eu acho silenciar uma coisa tão importante, né, você silenciar para conseguir se ouvir melhor, eu acho, nossa, eu acho sensacional, assim, eu gosto muito de meditar e ficar em silêncio, assim, eu acho que é o que mais me traz equilíbrio, é, principalmente as épocas que eu consigo fazer mais isso, que eu realmente coloco na rotina com mais frequência, me ajuda demais, né, e eu indico muito a meditação, assim, silenciosa para as pessoas, né, e a gente nem combinou, né, essa live, porque a princípio eu não ia fazer, porque eu estava na minha fase rebelde, mas, mas hoje eu falei para o Henrique, Henrique, vamos, não posso fugir, então assim, eu continuo, né, mais reclusa, mais quietinha quando eu posso, meditando, né, continuo fora das redes, mas eu entrei aqui para a live, porque eu senti que tinha que fazer, né, um compromisso importante e é muito sério, né, tudo que tem por trás, né, todo o trabalho envolvido é muito grandioso, então não posso simplesmente sair de cena, então já me sentindo melhor, eu senti que dava para aparecer, mas a gente não combinou, e interessante que eu estou sentindo de dividir com vocês, que hoje eu tirei uma cartinha, né, do meu tarô dos anjos, que é esse aqui, e aí eu tirei uma cartinha, que é essa aqui, ó, para mim, experiência de vida, e foi muito legal, porque a mensagem bateu muito com o que eu estava sentindo, veio assim, um acontecimento importante, uma revelação poderosa que leva à mudança, momento para levantar voo, e aí quando eu fui ler, né, o que ela quer dizer melhor, veio assim, se você retirou essa carta, é porque um evento recente despertou para você fazer alguma mudança na sua vida, pode ser uma nova revelação, ou algo que você já conheceu, mas que procrastinou, agora você percebeu que essa situação não pode ser mais ignorada, e é necessário uma ação, esse é um momento de libertação e despertar, a maneira como você se vê e como encara o mundo mudou para sempre, e isso é exatamente o que a gente está falando agora, né, uma vez expandido alguma coisa, não dava muito para voltar para trás, né, então, em algum momento do meu despertar, a maneira como eu me vejo em que o mundo mudou para sempre, trazendo crescimento pessoal, e incentivando você a abrir suas asas, permita que novas ideias o motivem a adotar o caminho dos verdadeiros desejos do seu coração e da sua intuição, e é muito isso, não retroceder, não voltar para trás, uma vez expandido não tem como, então, é assimilar melhor e continuar ouvindo a intuição e seguindo os desejos do coração, né, que é o que mais importa, às vezes a nossa mente racional, não, 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 faz tal coisa, não sei o que, muda, fica em conflito, os pensamentos falando, 300 coisas ao mesmo tempo, mas o nosso coração e a nossa expansão consciencial vibram numa outra coisa, então, por mais que você tente racionalmente lutar contra, não dá, é mais forte do que você, você pode até se afastar, mas você vai voltar, né, e é muito interessante, assim, achei que bateu muito, e veio, assim, mudança rápida e inevitável, o tempo está acabando, a gente realmente, a gente não tem muito tempo para ficar, né, fugindo do, do, do que importa agora, né, não dá mais, essa resistência, ela tem que durar pouco, a gente não está aqui para brincadeira, né, tem um trabalho grande e lindo agora e à frente, né, e agradeço também, a gente queria agradecer muito as mensagens carinhosas, né, quando eu postei que ia me afastar, eu vi depois, né, várias pessoas escreveram, agradeço profundamente, tá, foi muito importante cada mensagem, gratidão. É que no fundo, a gente sabia que você não ia ficar muito tempo longe, né, mas a gente sabe que todo mundo precisa fazer os movimentos, né, e isso é importante. Uma pessoa comentou ali, né, você parece San Germán, pra mim seria uma honra, né, ser parecido com o San Germán, né, embora não ache muito, mas gratidão. O que eu queria comentar disso que você trouxe, né, do, pra você ver, quando você me avisou que não ia participar, né, da live, que precisava de um tempo, eu já queria falar sobre esse assunto, né, tanto que eu já tinha comentado no curso lá também, eu queria falar sobre esse bem-estar que a gente tava falando disso lá, e deu ao acaso, né. Hoje também, a Sandra, né, ela tá aqui na nossa live, ela comentou comigo, né, ó Henrique, veio aqui uma mensagem pra mim, falando sobre tempo, né, acho que era, dar um tempo, calma, sobre calma, uma mensagem sobre calma. Ela falou, será que eu posto? Eu falei, posta, né, falei, veja com seu coração aí, mas eu sempre posto, porque pra alguém sempre vai fazer sentido, né, e depois ela me mandou uma mensagem, ó, a outra pessoa também postou o que eu ia postar, daí agora você tira a carta, né, então a gente vê que tem muita sincronicidade, né, nas mensagens. Pegando um paralelo, né, eu gosto de observar muito, 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 quem tá lá no grupo me acompanhando lá também, me acompanhando não, a gente se acompanhando lá no grupo do Telegram, eu já comentei algumas vezes que eu recebo muitas mensagens, muitas coisas, e eu gosto de observar elas, eu não compartilho tudo que eu recebo, né, então antes desse, de ter, por exemplo, esse movimento, né, que gerou, vamos dizer, um pouco mais de polaridade lá na Semana da Pátria, o que veio, assim, em sincronicidade antes, né, pra gente fechar a nossa casa, todo mundo achou que tinha que fechar a janela, a porta, o que que é a nossa casa? A nossa casa é o nosso templo, era pra gente fechar a nossa casa porque as energias iam ser mais perturbadoras, né, então, isso também é uma dica, né, pessoal, às vezes a espiritualidade traz a palavra casa como o nosso templo, tá, então eu lembro que um monte de gente ficou preocupada, jogando no mental, tentando entender que ia ter alguma coisa, que era pra todo mundo ficar em casa e deixá-la fechadinha, né, não sair de dentro, quando realmente a casa era o nosso templo, né, feche a sua casa. E até já achando que seria uns três dias de escuridão, né, gerou um monte de coisa. Nossa mente vai longe, vai longe. Isso, e depois a gente começa a observar outros movimentos, né, então, depois disso começaram a vir outros, né, calma, como veio ali, paciência, faça movimentos interiores, né, tava conversando ontem no curso, tá, de, até vou dividir com vocês aqui, né, eu tenho feito bastante apometria, bastante tempo, quem roda atrás das energias, pra mim, assim, da minha egrégora aqui, é um ser que eu não prestava atenção. Então eu ficava só lá, né, naquelas coisas estelares, mestres, não sei o que, quando o ser que tá fazendo todo o corre aqui junto, principal, eu não prestava atenção. É que uma pessoa me disse, Henrique, presta atenção em quem que tá fazendo esse corre pra você, você não tá enxergando aí, porque você tá só nessas coisas, sabe, ego, isso, aquilo, e não enxerga esse ser fazendo isso. E aí eu parei pra prestar atenção e vi quantas vezes a gente fica, né, nisso, só no mental, nas redes, né, começa a inflar o ego aqui, o ego lá, isso, aquilo, e eu, tipo, senti até vontade de chorar, assim, né, sendo bem franco, porque, pô, como é que poderia ser tão ingrato, né, que tem, quem realmente faz o corre, que faz o, eu não tô visualizando, não tô agradecendo, não tô, sabe, sendo grato. Mas porque também tem o tempo certo, né, agora eu entendi, e eu entendi o que com isso, né, eu precisava pisar no freio e fazer mais movimentos internos e não externos, olhar mais pro que tá na minha volta, seja família, seja a egrégora que tá comigo, prestar mais atenção na egrégora, ouvir mais e não ficar nesse barulho, só que isso foi alertado, né, foi alertado lá, fecha a sua casa. Eu não fechei nada, ninguém, acho que fechou, quem fechou, diga aqui pra mim, porque, o que eu mais vi foi isso, esse tipo de movimento, muitas pessoas mal, isso, aquilo, inclusive eu, né, então, a gente tem ainda isso, não entender, às vezes, como a espiritualidade quer se expressar com a gente, né, e, e acaba que nós passamos, né, fugimos da nossa linha do bem-estar, né, então, sempre buscando, porque eles mesmos vão, vão tentar nos guiar o tempo todo, pra que a gente fique nessa linha, aonde está a nossa energia. Quando você pega um comando arcturiano, lá, que tem, se eu não me engano, é no nível 3, né, do, do curso dos arcturianos, tem um comando lá que ele diz, né, pra, pra incorporar a luz em você, em 100%, ou quanto você, o seu ser aguentar de luz. Aí você vê, por que, esse até, ou até quanto eu aguentar, né, porque eles vão querer sempre o nosso bem-estar, eles vão entender, não adianta vir lá encher ele, até 100% daquilo ali, se ele não sabe o que fazer com aquilo ali, né, então, esses movimentos que a gente deve pegar, e se a gente pegar, agora nós estamos aqui, né, 44 pessoas, qual é o nosso objetivo comum aqui, nós todos aqui, os 46 agora, qual é o nosso objetivo comum, não é todos nós ficarmos bem, não é todos nós buscarmos os nossos bem-estar, e quando eu falo bem-estar espiritual, é estarmos bem com nós mesmos, esse é o primeiro ponto. Nos sentirmos bem, confiantes, nos sentirmos bem, confiantes, que podemos, porque como é que você vai auxiliar alguém, não estando bem, esse é o primeiro ponto. Aí, outra coisa, quantos dos que estão aqui, talvez não sejam na família o pilar, né, o pilar hoje espiritual, né, porque dentro das famílias a gente tem muita resistência ainda, né, a fazer expansão de consciência, uma série de coisas, então, quantos não são o pilar? E você sendo o pilar da família, mesmo que seja só na sua casa, ou seja na família, já expandindo ali, para uma parte um pouco maior, né, você está encorando essa energia. Então, quando a gente passa por esses momentos, né, e vai entrar nessas ondas de polaridade, como tiveram alguns dias atrás, nós sendo algum pilar, né, mesmo que seja para, sei lá, pode até ter outras pessoas, mas você está sustentando isso, entende? Então, ali você foge do seu bem-estar, de continuar sendo um pilar, né, e quando você foge, foge todo o resto também, né, então, isso que eu queria trazer para a gente, não, não para mim trazer uma ideia e dizer é isso, sabe, mas para a gente poder, todo mundo que está aqui, debater isso, fazer pelo menos trazer aquela, aquela coisinha, onde cada um pode pegar tudo isso, e ir lá, jogar, né, pensar, refletir, né, trazer as suas reflexões sobre, de como, como se colocar nisso, né, porque não dá para a gente se atirar igual um louco, né, me atirar na espiritualidade, porque eu preciso fazer a expansão, porque lá o fulano e tal, lá daquele canal, falou que só vai ficar um terço, então, eu quero ser esse um terço, aí o outro fulano falou que, que as ovelhas, não sei o que, que vão ser resgatadas, então começa uma bitolação, né, bem como a Tati colocou ali, uma bitolação na cabeça de todo mundo, e isso foge do bem-estar, no meu ver, né, então, quando fugir disso, por que que a gente fala tanto, né, Leni, jogue para o coração a informação, quando você jogar lá, ele vai te dar a resposta, né, isso já beira loucura, isso já beira o bitolamento, né, a gente diz, o Tico e o Teco, né, já começam a, a bater parafuso lá dentro, né, então, a gente precisa ter esse ponto, aonde nos colocar, né, eu acho bem importante, isso nem para mais, nem para menos, nós vamos, cada um vai saber aonde que é o seu, e, principalmente, essa coisa de dar um passo para trás, segurar, se interiorizar, fechar, é importante, tá, isso não é vergonhoso para ninguém, bem pelo contrário, no meu ponto de vista, isso é um, um ato de alto amor, né. Sim, sim, com certeza. Eu estava pensando, aqui, é, me fugiu completamente o que eu ia falar, eu estava falando, eu estava com uma ideia gatilhada aqui, me deu um branco, gente, me deu um branco, me deu um branco, me deu um branco, cão. É, isso mesmo, achar o seu lugar dentro de si mesmo, né, e, e essas coisas não tem muito como a gente medir, né, você não vai pegar um, não vai pegar um aparelho e medir, né, aonde que eu devo me colocar, você vai sentir isso, né, por exemplo, vocês vão entrar aqui no meu canal, né, ah, esse canal não está me fazendo bem, então eu vou sair desse, eu vou procurar coisas que me mantenham em equilíbrio, não em coisas que me tirem, que me deixem pior, e isso vale para tudo, né, pessoal, isso vale para quando você busca um atendimento, quando você busca, então, eu prezo muito por isso, sabe, é aquela coisa assim, quando, quando você atende uma pessoa, né, Aline, vamos supor assim, você atende uma pessoa, qual é a coisa mais gratificante para você? Não é quando alguém te retorna assim, nossa, fiquei bem com isso. Sim, maravilhoso. Então, não importa assim, se você vai invocar aquele ser, vai fazer isso, vai seguir passo a passo a sua coisa, vai, não, o que interessa no fim das contas todas, é como a outra pessoa vai ficar, né, é isso, então, quando nós estamos aqui, por exemplo, em rede, né, conversando com outras pessoas, fazendo, por que a gente não traz esse pensamento também, né, qual é o objetivo da gente estar aqui, de eu ir conversar com uma outra pessoa, de eu entrar, por exemplo, numa discussão, né, sobre determinado assunto, ou qualquer coisa, qual é o objetivo disso, né, não é no fim todos ficarmos bem, então, muitas coisas ainda, ainda vão, sabe, a gente tem partes do ego a trabalhar, tem isso, tem aquilo, então, nós vamos buscar os caminhos que nos deixam, né, sempre mais leves, né. Sim, sem dúvida, lembrei que deu branco, e a coisa também, às vezes, a gente entra numa, assim, né, até essa questão que você falou, de querer também prever muito o futuro, e isso acaba gerando uma ansiedade, ai, será que vai acontecer tal coisa, como é que vai ser, né, e a gente sai do centro dessa forma, né, já começa uma ansiedade, uma tentativa de prever, linhas do tempo, que mudam a todo momento, né, então, isso também, eu acho, é um pouco negativo, né, quando a gente fica querendo muito prever, e isso gera uma expectativa, ai, será que vai ser agora, como vai ser, o que vai acontecer, ah, gente, dá uma, né, dá uma bagunçada, se deixar. É, tem umas pessoas que às vezes compartilham umas coisas comigo, para perguntar a minha opinião, né, vídeo, assim, eu não tenho como assistir, né, porque, não tem como você assistir um vídeo de uma hora, para dar uma opinião, né, isso não, mas assim, tem pessoas que às vezes perguntam para mim, assim, Henrique, o Lano falou que semana que vem nós vamos ter isso, ou que no dia tal vai começar tal coisa, aí, o que eu diria, ele está mentindo, porque, assim, ninguém tem data para nada, né, não tem, como é que funciona isso, né, até para explicar para o pessoal que talvez ainda nunca, nunca pegou, né, essa explicação. Pessoas que têm sensibilidade, que têm conexão espiritual, elas vão acessar linhas de tempo. O que é uma linha de tempo? Você, nós estamos num tempo linear, tá, um tempo linear. Quando você acessa uma linha de tempo, você vai acessar uma informação, sem esse tempo que a gente tem aqui, só que essa informação que você acessou, que você visualizou lá, eu visualizei três dias de escuridão, ótimo, visualizou. Para isso descer para o planeta, para o físico, para a fisicalidade, isso depende de uma série de probabilidades, tá. Então, assim, tem muita gente que está acessando linhas de tempo passadas, passadas no sentido, assim, que não vão mais descer para o planeta, porque foi atenuado, porque quanto mais a gente vibra individual e reflete na malha coletiva, né, a gente já falou sobre isso também, mais suave fica toda a transição. Então, aquelas linhas bem pesadas já não descem mais, tá. Isso já foi confirmado pela espiritualidade. Agora, quando você vai lá, você acessa, eu já acessei, eu já falei aqui, inclusive em live, eu já acessei, já vi o magma do planeta. agora, isso é uma diferença muito grande de eu chegar aqui e falar assim, pessoal, eu acessei o magma, semana que vem, os vulcões vão estourar. Entendeu? Porque eu acessei, não tenho datas, ninguém tem datas, e isso tem muito mais probabilidade de não acontecer, do que de acontecer. porque isso muda o tempo todo, o tempo todo, conforme o nosso livre-arbítrio coletivo aqui no planeta. Entende? Então, assim, quando, isso é um conselho meu, assim, que eu falo pra vocês de coração, quando vocês lerem coisas que as pessoas dão datas, que as pessoas cravam, vai ser, por exemplo, assim, vai estourar tal coisa, vai acontecer isso, aquilo. Não sei se vocês lembram lá, quando eu falei, inclusive, do negócio, dos, de guardar um pouco de comida, né? Eu disse, ó, não queria vir aqui falar isso, porque depois, não acontece, não bem. Tudo bem, não teve, teve uma paralisação parcial, nem sei como é que tá isso, porque eu também me desconectei, todas essas energias, tá? Pelo que eu me lembro, acho que até voltou, né, os caminhões andais, não sei como é que tá. Mas, ninguém pode cravar, assim, ó, o pessoal vai, todo mundo precisa ir no mercado, o que que eu disse lá? Leiam, pesquisem, mas, assim, se sentirem no coração, comprem algumas coisas, porque pode ser que pare e que falte, né? Foi isso. Então, assim, quando vem alguém e crava um negócio, semana que vem, daqui, dia 20 e tantos, vai ser isso, né? Porque, quando chega também essas épocas, né, solstício, equinócio, todo mundo crava, né? Ou quando tem lua, ou quando tem lua, eclipse, né? esse tipo de coisa, ou portal, né? Quando bate data, tipo, 8, 8, 9, 9, nesses portais, sempre vão acontecer coisas grandiosas, né? Quando, na verdade, o que acontece é um portal energético, aonde serve muito mais pra gente se conectar do que pra ficar tendo coisa externa, né? Pra observar. Então, é isso. Ah, vai ter o dia 21 de setembro, por exemplo, é um portal, é um portal, é um portal de equinócio, né? Não sou muito bom nessas coisas também, eu acho que é equinócio, né, da primavera aqui no Brasil. É um portal, mas ninguém pode chegar e dizer não, porque nesse dia, como é equinócio, o dia é igual à noite, né, vai acontecer isso, 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 isso. Pode, pode, mas eu acredito muito mais que quem vem e crava datas e coisas tá mentindo, né? Ou até outra coisa que a gente deve ter cuidado é a caça like, né? Existe caça like, onde o pessoal bota, por exemplo, vai fazer um, trazer um, fazer um vídeo, fazer alguma coisa e já coloca até no título uma coisa assim, né, mais estrondosa, assim, atenção, últimos dias. Algo incrível vai acontecer, sabe? Eu vejo muito isso por aí também, e aí eu já nem entro pra ver, porque eu já vejo aquilo, né, isso aí tá me cheirando mais caça like do que não sei qualquer coisa. Tem um canal lá que eu vejo às vezes que já faz um vídeo, um ano, né, e algo incrível vai acontecer. Só vai mudando a data, né? Aí vem, atenção, mensagem de Sananda, agora sim, atenção, mensagem, então você vê que aquilo ali começa a gerar, aí, pro pessoal que tá fazendo despertar, ele gera mais descrédito, né, porque eles ficam agarrados em tal data, não acontece nada, e o pessoal, tem, né, não tá, isso aí é tudo mentira, porque olha ali, os caras botam, depois nada acontece, né, então deve ter muito cuidado com isso aí também. Sim, teve até um médium que eu vi uma vez, não vou citar nomes, mas logo no começo da pandemia, ele falou, essa pandemia aí não vai passar, acho que de 20 dias, foi alguma coisa assim, vai acabar esse vírus, vai ter mais nada. Aí eu, caramba, o que aconteceu com ele depois, né, porque caiu em total descrédito, né, com uma afirmação dela. O pessoal fala muito em evento, né, ah, o evento, eles chamam de o evento, o evento maior, né, uns falam que seria o flash solar, outros falam outras coisas, e aí até algumas pessoas me perguntam, eu digo, ah, quando e o que vai ser, e é que vai ser, isso só, só Deus, sabe, né, só o pai, sabe, quem fala pra você que é isso, ou é aquilo, né, tá mentindo, tá mentindo pra você, porque, eu conheço alguns médiums, né, bem confiáveis, ninguém nunca travou nada, tal dia vai ter isso, ou vai acontecer isso, né, sobre os três dias de escuridão, né, pegando uma pessoa bem, bem conhecida, minha, assim, bem confiável, ele disse, ah, provavelmente isso aí tá ligado ao terceiro segredo de Fátima, tá, mas, nem sabe explicar direito também ao certo o que seria, né, então, então, são coisas que a gente não tem, são coisas que a gente vai vivendo e confiando que a luz tá sendo tocada, né, pra frente, então, e às vezes também até seria de uma forma, mas vai ser amenizado e vai ser diferente, né, às vezes tem até uma chance do evento ser de uma forma, mas daqui a pouco ele vai ser de outra, e os três dias de escuridão, teoricamente, seriam de um jeito, mas isso pode mudar, então, a gente não sabe. Tem uma caída aqui, meu, o, estão me ouvindo? Então, assim, né, Aline, pegando tudo isso, né, agora você imagina, quando uma pessoa pega e passa o dia procurando esses vídeos, essas coisas, né, procurando essas respostas, ou procurando isso, aonde isso vai parar o bem-estar, né, Então, essa reflexão que eu queria trazer, eu não tô aqui pra julgar ninguém, fazer isso, fazer aquilo, mas é pra gente abrir um pouco, tentar, tentar trazer a reflexão pra nós, isso está me fazendo bem, isso está me fazendo mal, aqui eu devo ficar, aqui não, então, mais ou menos, o que eu queria trazer, né, porque quando eu montei isso, eu não sabia que você ia estar aqui também, né, mas era mais ou menos isso, né, essa reflexão, né, inclusive, já deixando, já deixando até aquilo que eu sempre falo, né, pessoal, inclusive tudo isso que eu falei aqui, também já descartem o que eu falei, né, porque eu posso também estar falando um monte de bobagem, né, então, então, é aquilo, né, nem acreditem, nem em mim, quem tá aqui assistindo, pegue, veja o que ressoa, o que não ressoa, se não ressoar nada, né, bote tudo fora também, né, então, porque o que interessa, no fim das contas, é exatamente isso, a gente tá bem com nós mesmos. Sim. Eu tô com uma ideia aqui, Henrique. Deixa só, você quer entrar na meditação, né, eu só vou fazer duas pro pessoal, porque hoje, hoje, eu até postei um negócio lá pro pessoal rir, né, falei assim, você já riu hoje, já, tudo mais, deu até, falei, ah, se ninguém riu, riu, podem rir até de mim, né, mas riam, eu disse pro pessoal. E agora, por último, né, contar aqui pra vocês, eu mandei um áudio pra Ana, né, aí compartilhei com a Aline depois, né, e eu mandei pra ela, lógico, eu tava brincando, né, eu falei, Ana, é pecado quando a gente vai na padaria, e a gente compra cinco sonhos, e chega em casa e não tem ninguém, né, tem ninguém ali perto, a gente come três, e depois diz pra esposa e pra babá, eu comprei um pra cada um. E aí eu perguntei, né, se isso era pecado, né, então trouxe essa também pra gente dar uma risada, né, pra gente ver, então eu fiz isso hoje, né, pessoal, eu comi, eu comi inclusive o sonho do Pedro, né, depois eu fiquei pensando nisso. Então, mas o importante é isso, né, pra gente dar risada, né, pra gente ficar bem, e se conectar, né, vamos lá, vamos levantar, vamos procurar coisas que nos coloquem em alto astral, né, porque aqui por casa tá sempre acontecendo um monte de doideira, né, então eu pego isso tudo e tento dar risada dessas coisas, né. Então, só queria deixar, compartilhar isso com vocês, né, que eu comi o meu sonho, o segundo meu sonho, e comi o do Pedro, né, e ainda disse, trouxe um pra cada um. Só que também a Fernanda, minha esposa, também esconde chocolate embaixo do travesseiro, ela faz esses dias, eu fui puxar um travesseiro e voou, um daqueles esticadinhos, sabe, lá pra cima, pronto. Então a gente vai, vai vivendo, né, e trazendo essa alegria. Deixar você tocar agora, então. Eu tive uma intuição aqui, ontem numa meditação, conforme eu fui meditando, eu fui escrevendo coisas que vinham na minha mente, e eu tô sentindo de nesse envio, usar essas coisas que vieram pra mim, essas falas, eu acho que serve pra todo mundo, e que no final eu até intitulei, assim, uma carta de amor a mim, fazendo as pazes comigo mesmo. Foi uma cura, né, foi uma cura a meditação, tudo junto pra mim, foram vindo intuições pra eu falar, e isso agora eu vou até usar como, meio que como afirmações, né, pra fortalecer mesmo no dia a dia, eu acho que pode ser útil. E aí usar, de repente, no envio, não sei, vamos ver como é que vai sair. Isso aqui que eu tô pensando em fazer. Vai tocando como você sentir, né? Sim, maravilha. Gente, então eu começo, você começa, como é que a gente faz? Não, pode fazer, pode fazer como você fez na última, né, você faz todo o processo como você quiser, né, e se você sentir ali que precisa, que eu coloque junto, eu coloco, mas eu gosto quando você faz o envio, porque o pessoal se conecta mais com você. Tá, maravilha. Então vamos lá, gente, ó. Então vamos fechar os olhos, respirar, relaxar o corpo, soltar um pouco os ombros, mexer os ombros, pescoço, relaxar bem, sentindo nossa presença, nossa divina presença, enraizando. muito importante essa conexão com o presente, esse enraizamento, imaginar que dos nossos pés formam grandes e fortes raízes, que nos conectam à nossa amada Mãe Terra, a Terra nos nutre, nos envolve, ela nos envia luz violeta, ela nos envolve também, trazendo também a chama trina, luz azul, rosa, dourada, eu invoco em um coro, todos os nossos amados amigos de luz, todos os seres arturianos, sirianos, andromedanos, todos os seres de luz que trabalham com a gente, toda a egrégora, toda a hierarquia de anjos, arcanjos, senhor e senhora de arquitumuros, nossos amados protetores, mentores ao lado, toda essa grandiosa equipe estelar, invocando todos vocês, a gente vai colocar o foco no nosso coração agora, ouvindo o nosso coração, quem quiser pode imaginar no centro do peito, uma luz, uma forte luz, branca, prateada, e a gente dá a mão para o nosso anjo, entra nessa luz, no nosso coração, e a gente ativa agora o nosso escudo maharico, o seu escudo maharico ativar, o seu escudo maharico ativar, o seu escudo maharico ativar, o seu merca, a barra de luz ativar, o seu merca, a barra de luz ativar, o seu merca, a barra de luz ativar, ativando o escudo maharico de todos aqui presentes, merca, a barra de luz de todos aqui presentes, arcturian, 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 que todos aqui vão se encaminhando para a nave se acomodando pode se sentir mais confortável se aconchegando, escolhendo um cantinho para receber tratamento desses amados seres de luz que tantos nos auxiliam enquanto estivesse acontecendo esse tratamento eu vou estar lendo algumas frases que me vieram inspiradas sejam feitos também todos os encaminhamentos para a luz de todas as energias deletérias que possam estar nos atrapalhando os encaminhamentos sejam feitos para a luz Mara Rova, Mara Rova, Mara Rova Satya Zen, Satya Zen, Satya Zen Desen Arturus, Desen Arturus, Desen Arturus Meu caminho é a paz Meu caminho é o amor Meu caminho é o perdão Peço perdão aos meus adversários do passado aos meus adversários do presente Envio luz a todos vocês desejando o bem Porque eu afirmo mais uma vez O meu caminho é o bem O meu caminho é a luz É o amor É o perdão Eu vibro luz Eu vibro amor Eu vivo perdão em todo o meu ser Eu me perdoe Eu me perdoo Eu me perdoo Eu me aceito Eu me honro Eu me reverencio Eu me respeito Eu me agradeço Sei do ser de luz que eu sou Eu filho de Deus Tenho Jesus como irmão Inúmeros amigos e irmãos estelares Eu sirvo a luz Peço perdão por todos os meus erros do passado e do presente Agradeço a dádiva da vida Agradeço por todas as bênçãos presentes Mesmo aquelas bênçãos que eu recebo E nem dou tanta atenção Mas se eu prestar atenção, sem dúvida Eu recebo inúmeras bênçãos diariamente Agradeço por todas essas bênçãos do presente que recebo Em minha jornada Não há motivos para reclamar Apenas para agradecer Minha estrada é linda É de luz É cercada por seres de luz Eu me amo Eu não vou mais me maltratar Eu não vou mais me sabotar Eu sou amor Eu sou paz Eu sou luz Eu sou alegria Eu vivo o amor Eu levo o amor a mim Aos meus irmãos Ao planeta Ao universo Às galáxias Somos todos filhos da mesma fonte Divina e universal Dessa forma eu me amo Eu amo todos ao meu redor Eu amo o Deus que habita em mim Eu saúdo o Deus que habita em você Amo a todos Eu vibro o amor Eu amo a tudo O que o meu amado Pai fez A toda criação Tudo que tem luz Tudo que é divino e belo Eu amo e reverencio Eu cuido Eu sei cuidar de mim Eu cuido de mim Dos meus irmãos Do planeta Das galáxias Eu cuido Vibrando o amor Vibrando a minha essência Estando em paz Quando eu estou em paz E no meu centro Eu emano Luz Dessa forma eu ajudo a mim E ajudo a todos Eu sou beleza Eu sou luz Eu sou harmonia Eu vibro Em altas vibrações E dimensões Eu me alio Apenas a espíritos de luz Eu sou feliz Eu sou alegre Eu sou amor e luz Eu sou beleza E eu vou repetir Essas frases Quantas vezes mais Eu necessitar Até que eu internalize Perfeitamente Todo o amor que eu sou Em essência Eu me aceito Eu estou em paz Comigo mesmo Eu estou em mim Eu estou no meu centro Eu sou amor Onde há amor Há esperança Onde há amor Não há espaço Para o medo Eu confio Eu só atraio Altas vibrações Para o meu campo Eu me valorizo Eu sei do meu valor Eu estou em paz E em harmonia Não preciso ter medo De nada De absolutamente Em nada Eu confio em Deus Eu tenho pai e mãe Atrás de mim Eu tenho força Perdoe Perdoe A todos Que me magoaram Peço perdão Humildemente A todos Que eu magoei Em vidas passadas Paralelas Nessa vida Eu também me perdoo E isso é muito importante Eu me perdoo Pelos meus erros Pelos erros Que eu já cometi E que ainda virei A cometer Eu me perdoo Por eu mesma Ter errado comigo Inúmeras vezes Sei que isso é humano Então eu me perdoo Eu me abraço Eu me acolho Eu sei das minhas limitações Eu me aceito Eu me seguro no colo Eu me dou as mãos Eu me acolho Eu sou forte Retomo minha força e poder Lembrando que não há o que temer Não há por que ter ansiedade Eu estou em paz Eu confio na vida Eu confio no propósito divino Respiro melhor Posso viver mais leve Feliz Segura Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Agradeço por todas as oportunidades Inúmeras De evolução Que se apresentam em meu caminho Apenas agradeço Confio e sigo Colhendo os aprendizados Em paz O que é do outro É do outro Deixo com ele Cada um com seu processo O que é meu É meu Fica comigo Sei o limite Entre mim e o outro Sei até onde deixar o outro entrar Porque tenho o meu espaço sagrado E eu respeito profundamente E eu respeito profundamente o meu espaço sagrado Vou ser feliz Me amando Me aceitando Faço as pazes comigo E com todo mundo ao redor Só consigo ver beleza Não vou julgar o outro Porque cada um sabe da sua dor Respeito o tempo e o processo do outro Respeito o meu tempo e o meu processo Somos todos irmãos Nos respeitamos Por fazer de mim De minha essência O que eu sou Eu me aceito Não preciso mais de tantas mudanças Aceito o que está dentro de mim Vejo beleza em mim Já me perdoei Me perdoei por coisas dessa vida Vidas passadas e paralelas Agradeço a oportunidade de cura O amparo de sempre Eu sou especial Eu sei que sou especial Eu me amo Eu sou luz Eu estou em paz comigo Somos todos extremamente especiais Somos filhos da fonte Da fonte Que criou tantas coisas bonitas Tantas coisas complexas Grandiosas Tantos universos Tantas dimensões Há muita beleza Eu Eu estou No meio de Deus A palavra eu Se encontra no meio de Deus Desta forma Eu amo a Deus Vejo beleza em Deus Também estou pronta para me amar E ver o belo em mim Peço perdão Me perdoe Me perdoe Me perdoe Agradeço profundamente Por todas as oportunidades Por essa vida Por todas as outras vidas Vou ser feliz Eu sou feliz Eu sou paz e amor E essa mesma paz e amor Eu desejo a todos os meus irmãos Muita luz, amados Que vocês sintam Toda essa vibração amorosa De luz Desse dia especial Que é hoje Hoje É sempre o dia mais importante Valorizem Cada dia De suas existências Amem-se Amem E amem-se Muita luz Eu os reverencio Amem-se 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 a energia hoje está foda todo amparo está ao lado muita luz que a gente consiga se amar, se respeitar silenciar com mais frequência gratidão, agradeço profundamente a oportunidade que as pessoas consigam cada vez mais se amar se aceitar, se respeitar apesar de todas as limitações que a gente encontra aqui a vida é bela dão